ZYA 250, TV em Tempo, Canal 10, emissora do Grupo Ramon Neves de Comunicação. Manaus registra três ameaças de bomba nesta sexta-feira. Uma delas deixou o trânsito complicado em uma das principais avenidas da capital. Homem é preso acusado de estuprar a prima de 11 anos. E a partir de hoje, quem andar com o farol desligado nas rodovias federais e estaduais vai receber multa, mesmo durante o dia. TRE adia mais uma vez julgamento de processo de cassação contra José Melo. Há três meses das eleições, cenário político começa a se definir em Manaus. E ainda, o eleitor precisa ficar atento às novas regras este ano, porque o pleito tem várias mudanças. O Jornal em Tempo desta sexta-feira já está no ar. Olá pra você que acompanha o Jornal em Tempo pela internet. E uma denúncia de ameaça de bomba foi feita na manhã de hoje, perto de um supermercado em Flores, zona centro-sur. Por causa disso, o trânsito ficou complicado por mais de uma hora em pelo menos quatro avenidas aqui na capital. A expectativa era para destruir esta mala vermelha embaixo da passarela. Ninguém sabia o que tinha dentro, mas a ameaça era de bomba. Cinco policiais do Marte foram ao local para detonar o suposto explosivo. Nós constatamos que se tratava de objeto suspeito. O perímetro foi isolado, demandou um pouco de tempo, devido a via ser de grande fluxo de veículos e de pessoas. Mas após o isolamento, nós fizemos os procedimentos, as contramedidas, para verificar e desmantelar o objeto de maneira segura. A denúncia foi feita por volta das 11h30 da manhã de hoje. E o trânsito nas principais vias da cidade ficou interditado. E só foi liberado depois de uma hora e meia. Nós tivemos que interditar a Avenida Maripiranga, lá na rotatória do Eldorado. Também tivemos que interditar a Djalma Batista, na Pedro Teixeira, e a Torquato Tapajós, no Viaduto de Flores. A saída do bairro da União também teve que ser interditada. Mesmo depois da liberação, as avenidas Darcy Vargas, Torquato Tapajós e a rua Carlota Joaquina ainda ficaram congestionadas. Os objetos que foram destruídos pelo grupamento Marte ainda vão ser analisados. Essa foi a terceira ameaça de bomba registrada pela polícia só hoje. Duas da madrugada. Uma delas era a granada. Os casos vão ser investigados pela polícia civil. E os corpos das duas vítimas do acidente aéreo de ontem em Apuí foram encontrados na manhã de hoje por moradores da cidade. A aeronave caiu em uma área de garimpo no limite entre os municípios de Apuí e Borba. Uma das vítimas é José Pereira da Silva, conhecido como José Cumprido. Já o piloto do avião ainda não foi identificado. As causas do acidente vão ser investigadas pelo Seripa 7, órgão da aeronáutica. A polícia prendeu ontem um homem com várias armas e munições na Santa Luzia, zona sul de Manaus. Fuzis, armas de grosso calibre e uma granada foram encontrados na casa de Rick Carvalho, enquanto a polícia investigava uma outra denúncia no local. Para a polícia, as armas retidas eram utilizadas em homicídios na capital. A gente sabe que na cidade a maioria dos crimes por homicídio tem envolvimento com o tráfico de drogas. E já foi relatado que essas são as armas do tráfico. Segundo as informações dos policiais que trabalham no caso, Rick Carvalho, de 31 anos, apenas guardava as munições e as armas em sua própria casa, no Santa Luzia. E recebia o valor de R$ 1.500,00 do traficante que comanda a zona sul de Manaus. Rick Carvalho foi encaminhado ao primeiro DIP, onde foi indiciado por porte ilegal de armas e munições. 10 pessoas levaram mais de R$ 290 mil em dinheiro durante mais um sorteio especial da Nota Fiscal Amazonense, realizado nos estúdios da TV em Tempo. O sorteio foi ao vivo no programa Agora. 10 ganhadores e as entidades sociais faturaram R$ 294 mil no segundo sorteio especial da Nota Fiscal Amazonense. Foram quatro prêmios de R$ 10 mil, três de R$ 20 mil, dois de R$ 30 mil e o prêmio máximo de R$ 50 mil. Na tela, o nome do sortudo, que solicitou o CPF na nota e faturou a bolada. Nós já sorteamos mais de 20 mil prêmios e já distribuímos quase R$ 5 milhões para entidades e também para os cidadãos que confiam na campanha. É interessante dizer que tem pessoas que nunca ganharam nenhuma rifa e ganham R$ 20 mil, R$ 30 mil, R$ 10 mil, enfim, R$ 50 mil como aconteceu hoje. Entre as entidades beneficiadas hoje estava a Casa da Criança, que ganhou R$ 4 mil. Nós trabalhamos com 320 crianças e essas crianças têm todo um apoio integral, tanto da parte educacional, quanto da parte social. Então a gente precisa de alimentação, precisa dos reparos físicos na instituição, precisa pagar os funcionários que colaboram com a gente nesse trabalho. Mais de 204 mil pessoas estão cadastradas na campanha da Nota Fiscal Amazonense. Os objetivos da Secretaria de Estado da Fazenda são evitar a sonegação de impostos e aumentar a arrecadação do Estado. E começou hoje a valer a lei do farol baixo, andar com o farol desligado nas rodovias federais e estaduais da multa, mesmo durante o dia. A M450, pouca gente sabe, mas a Avenida do Turismo é uma rodovia estadual. E a ação educativa do DETRAN começou por aqui. Os motoristas foram orientados a ligar o farol. Toda vez que você está numa rodovia, o farol baixo aceso. É novidade para você? Com certeza. Ficou sabendo agora? Com certeza. A partir de hoje já... É, vamos imprever agora. Agora é lei. Os motoristas precisam circular com o farol baixo ligado, mesmo durante o dia. A medida vale para as rodovias estaduais que ficam na área urbana da cidade e também para as vias de trânsito rápido. O motorista que for flagrado com o farol apagado paga a multa e ganha pontos na carteira. A multa é de R$ 85,13, mas pode chegar a R$ 130,16 em novembro. A infração prevê quatro pontos na carteira. Agora de manhã eu esqueci, aí o pessoal lá na barreira deram uma avisada para mim lá. Pô, o farol liga aí, a gente foi e ligou. Aí agora já está tudo certo. Motoristas que trafegam pela ponte Rio Negro, por exemplo, também precisam ligar o farol. Hoje, pela manhã, quase ninguém obedeceu a legislação. É obrigatório também para quem trafega pela avenida Torquato Tapajós, a partida rodoviária e a avenida das Flores. Sem esquecer das rodovias AM-010, BR-174 e 319, a partida rotatória da SUFRAMA. É uma lei benéfica, ela vem beneficiar porque está comprovado cientificamente que o veículo, mesmo durante o dia, se estiver com a luz baixa, acesa, a visualização é bem melhor. Com isso, iremos evitar principalmente aquelas colisões frontais em caso de ultrapassagens. Nas barreiras da Polícia Rodoviária Federal, a fiscalização já começou. Só nessa, perto da Ciasa, 40 multas foram aplicadas pela manhã. Em instantes, homem é preso acusado de estuprar a prima de 11 anos. E ainda, eleições municipais têm mudanças este ano. Entre elas, a diminuição do tempo de campanha de 90 para 45 dias. Os detalhes daqui a pouco.